Rádio Jornal Fala Cidade Nós temos aqui várias gravações a respeito disso e devido a isso fizemos um texto que já está na internet para ver se ajuda para que esses moradores tenham os serviços de suas ruas feito o mais breve possível. Lama, lixo, muito entulho e falta de infraestrutura em algumas ruas da cidade levam moradores a se manifestarem constantemente no programa de Rádio Fala Cidade que acontece de segunda a sexta das 10 horas ao meio dia transmitido pela rádio Nova Cidade FM 87,9. São inúmeras mensagens e ligações para participar ao vivo do programa falando desse sério problema que é a falta de limpeza das ruas de alguns bairros, buracos e muita lama além da falta de empissarramento. Isso é o que reclamam os moradores que se sentem mal ao ter que andar pelas ruas em péssimas condições de tráfego que é o caso do final da rua da Delegacia, da Travessa do Tucum, da rua do Apicum também, a rua Santo Antônio, a rua do Brejo, do bairro DR, do final da rua da Pissarreira e do final da rua São Lucas. Todas essas ruas, todas essas ruas de bairros diferentes e que dão acesso a outras que ligam ao centro da cidade. Se uma providência não for tomada de imediato pela prefeitura, com as chuvas que caem sobre a cidade nesse inverno, a situação vai ficar pior. Os moradores reclamam com toda razão. Em uma das participações ao vivo no programa Fala Cidade, um morador disse o prefeito Maninho só manda limpar a avenida rodoviária. Para as pessoas que passam na cidade pensar que é uma cidade limpa. Cai para dentro dos bairros para você ver o que é sujeira e imundiz. Isso foi o que disse um entrevistado aqui no programa Fala Cidade e está gravado. É uma reclamação justa dos moradores que tem aí uma péssima infraestrutura nas suas ruas e esperamos que a prefeitura tome providência a respeito disso. Agora há pouco pela manhã eu estive conversando com o soldado Nilson. Nós temos aqui em texto o que ele fala sobre os seguintes assuntos. Fala sobre a medida tomada para tentar evitar os acidentes no retorno em frente à rua da delegacia, a fiscalização no ponto de carros de lotação e os vigilantes concursados, faltosos, que não estão cumprindo seus plantões. Conversei com ele agora há pouco pela manhã e ele disse o seguinte sobre a questão do ponto de carros de lotação que fica ao lado do retorno da saída da rua da delegacia e disse que medidas estão sendo estudadas. Já faz alguns dias e até reunião já aconteceu com a presença dos taxistas e vanzeiros. A saída da rua da delegacia no retorno para acesso à BR é um local extremamente perigoso e já foi palco de vários acidentes. O chefe da guarda municipal disse que na reunião temas relacionados foram abordados com o objetivo de não prejudicar nem os taxistas e nem os vanzeiros. Uma das medidas é que os vanzeiros continuem pegando seus passageiros no perímetro urbano de Alto Alegre, mas que não atrapalhe o trabalho dos taxistas que ficam no estacionamento. A guarda municipal designou também dois guardas para o local com o objetivo de fiscalizar e evitar possíveis atritos entre as categorias e também procurar evitar que os acidentes aconteçam. Um outro problema que está acontecendo é a ausência de alguns vigias, ele tocou nesse assunto comigo também, alguns vigias de órgãos públicos como colégios e outras repartições que não estão ficando no plantão e muitas vezes nem comparecem ao serviço. Vigilantes aí, principalmente os concursados, estão fazendo isso. A ausência vem sendo constatada porque a guarda municipal faz a visita nos prédios públicos. O chefe da guarda disse ainda que pretende trazer curso de capacitação para os membros que compõem a função nos dias de hoje. 11 horas e 42 minutos. É o seguinte, olha, tive aqui uma denúncia de moradores do povoado Marmorana, Elinho e também aquele setor ali. A gente sabe que é um setor crítico, da Trisidela até o Elinho e do Elinho até a Boa Hora 3. É um setor crítico no inverno, muitos buracos, muita lama e ontem tive uma ligação de uma pessoa, para mim, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que é moradora aqui de Alto Alegre, veio morar recentemente na cidade, mas já sabe de alguns problemas da cidade e da sua comunidade, onde ela mora hoje, lá no povoado Marmorana. Dona Lúcia é uma amiga minha, que vem constantemente pedindo à Prefeitura, através da Secretaria de Obras, né, e também outros moradores, como o seu Antônio Justino e vários outros, pediram aí recentemente, vem pedindo para a Prefeitura tomar uma providência a respeito daquela estrada, da Trisidela até a Boa Hora 3. O inverno chegou, as chuvas estão caindo sobre a cidade, os prejuízos serão maiores, se não se tomar uma providência agora de imediato. Os problemas na estrada estão demais e as pessoas podem ficar ilhadas, se uma providência não for tomada. A estrada está com muitos buracos, muita lama, a Prefeitura deveria, através da Secretaria de Obras, assim como ela pede, também os moradores também da localidade pedem que se tome a providência agora, porque tem que empissarrar os trechos mais críticos dessa estrada. Ela já procurou a Secretaria de Obras por várias vezes, vem ligando para o Secretário de Obras e até o momento nada foi resolvido e o que ela recebeu de informação foi só que nada pode ser feito agora e que o trabalho lá pode ser feito, mas com recursos federais. Então, esperamos que a Prefeitura possa fazer. A denunciante também fala o seguinte, que se for para ela fazer, ela manda fazer. Ela manda fazer, mas ela vai chamar a imprensa de toda a região, porque ela está tomando uma medida que a Prefeitura deveria tomar, com a máxima urgência, porque esse povo vai ficar ilhado. Elinho, Conceição, Marmorana, a nossa denunciante falou, se for para ela fazer, ela manda fazer, não tem problema nenhum. Ela manda fazer, só que ela vai acionar toda a imprensa da região para dizer que uma moradora e outros moradores da região estão fazendo um trabalho que deveria ser feito pelo poder público, está certo? Então, que se tome a providência. Sabemos que não é só lá que está assim, mas a situação crítica no momento é aquela localidade ali, e onde se pode se resolver com pouquíssimas carradas de pissarra e uma caçamba e as máquinas fazendo o trabalho lá. Vamos aqui a mais uma mensagem, deixa eu me ver. Écias, estrada que dá acesso ao bairro do Grupo dos 50 está em péssimas condições. Esperamos que a Prefeitura também tome providência. Mais mensagens aqui. Écias, a vereadora Sheila falou em Palanque que nas veias dela corria dois tipos de sangue. Um era Ricardo Moura e o outro era Liorne. Será se já secou esse sangue? Está aqui a mensagem que enviaram, né? Tem também uma surpresa aqui para a dona Bonequinha. Dona Bonequinha, que é uma deficiente, que pediu aí há alguns dias uma cadeira de rodas para um vizinho dela. Ela é deficiente, tá? Mas pediu uma cadeira para uma pessoa que é mais deficiente que ela. Já está com a gente a cadeira de rodas e o vizinho dela está muito necessitado dessa cadeira. E nós vamos hoje à tarde, nós já estamos com a cadeira para ser entregue para essa pessoa. 11 horas e 54 minutos. Vamos aqui a mais uma mensagem. Écias, pergunta para o prefeito que dia ele vai depositar o aluguel. Porque todo mundo está atrasado. Todo mundo que tem aluguel na Prefeitura, tem... Deve ser isso, né? Aluguel de prédios, né? Deve ser isso. Sua pergunta foi feita aqui no ar, tá? Vamos aqui a outra mensagem para finalizar o programa. 11 horas e 56 minutos. 11 horas e 56 minutos. Vamos aqui mais uma vez a essa vinheta para você ter conhecimento do projeto que vem aí, que é o sorteio Honda Pop. Vem aí, o sorteio Alto Alegre Honda Pop. Você vai ganhar uma Honda Pop por apenas 50 reais. É isso mesmo, 50 reais. As vagas para participar do sorteio são limitadas. Cada pessoa vai ter seu cupom com um número único. É uma Honda Pop por apenas 50 reais. Não é consórcio, não é compra premiada. É um sorteio entre amigos. É isso mesmo. É um sorteio entre amigos. Uma organização, Essias Janssen. Ligue agora e solicite a nossa visita. Fone 8808-7952. Temos aqui, ó, uma mensagem, Essias. E atravessa São Raimundo, tá? Que é só lama. Outra mensagem aqui. Essias, fala aí. A rua São Lucas é só lama. A rua São Lucas também. É isso, pessoal. A gente está questionando todo dia aqui. As pessoas mandando suas mensagens, reclamando de muita lama, muita sujeira e entulhos. E também as ruas aí em situação precária. Tem uma carta aqui. Vamos finalizar com essa carta, tá, pessoal? Essias, estou escrevendo para fazer uma reclamação. Porque no povoado Jandiar não tem canoa para as pessoas atravessarem. Olha, é o seguinte. A carta aqui faz um apelo pedindo para a Prefeitura de Alto Alegre, a Secretaria Responsável, tomar providência. Ali no povoado Jandiar, as pessoas estão tendo que fazer a travessia com bicicleta nas costas. E água até no pescoço. Tome uma providência, então, a Prefeitura e a Secretaria Responsável por esta área aí. Pessoal, os agricultores, o pessoal que mora na zona rural tendo esse problema de travessia lá no Jandiar. A todos, um forte abraço. Até amanhã. Se assim, nosso Deus nos permitir, estaremos de volta amanhã, quarta-feira. Forte abraço. Rádio Jornal Fala Cidade. Apresentação é Cia Jansen.